Em uma iniciativa da Prefeitura de Propriar, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social do Município, foi realizado no auditório da UNIT Propriar a primeira Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é promover o fortalecimento do controle social e a integração das políticas públicas. A solenidade contou com a presença de agentes da defesa civil, de conselheiros municipais, de presidentes de associações de moradores, do poder público e da sociedade em geral. O secretário Jean Glecson reconheceu a importância de colocar o debate local em sintonia com as políticas nacionais, possibilitando o acesso a programas que irão beneficiar toda a população do município. O objetivo é levar a comunidade conhecimentos acerca dessa matéria, defesa civil e proteção da nossa cidade, e eleger delegados para participar da conferência estadual e da conferência nacional que acontecerá em Brasília. E essa oitiva da população é muito importante para a gente ver os anseios que cada um tem, e na realidade são várias cabeças pensando a proteção da nossa cidade. Então saíram alguns, para ser mais preciso, 22 sugestões que vão entrar como metas a ser colocadas e aprovadas na estadual. Isso a gente está falando em um plano, um projeto para averiguar todas as incidências de propriedade, para ver se tem algum risco de desabamento, ordenamento da orla, as construções irregulares, captação de água, para não deixar faltar a água que é essencial à vida ao município, a questão do esgoto, foram levantados entre esses 22 tópicos sobre melhorias que devem ser feitas na nossa comunidade. Prefeitura da cidade, próprio A, uma nova história. Prefeitura da cidade, próprio A, uma nova história.